Então, bem-vindos ao quinto e último dia do workshop de marketing para redes sociais. Sou a Ana, já deve estar cansado de me ver por aqui. E hoje eu trouxe um convidado mais que especial, mais um talento do marketing. Estamos aqui com o Leandro. E aí, galera, meu nome é Leandro, trabalho com o YouTube aqui na Voito há três anos. Sejam bem-vindos à live. É isso. Tem pessoas também que devem conhecer o Leandro dos e-mails. Leandro manda muito e-mail para a galera. Então, é isso. O Leandro está aqui com a gente para falar de um assunto que ele entende muito. Ele, por muito tempo, estruturou o nosso canal do YouTube. Que hoje a gente comemora os 20 mil inscritos e tem crescido cada vez mais. Então, a gente vai falar sobre como o YouTube pode impulsionar o seu negócio. Mas por onde começar um canal e para onde ir. Que é a dúvida de quem está começando e quem quer entrar aí nessa rede social, né, Leandro? Sim. E o YouTube é uma das redes sociais mais crescentes de usuários hoje em dia. Quase dois bilhões de usuários. O consumo de vídeo está cada vez maior. Sim. Tanto que outras redes sociais estão implementando novas formas de colocar vídeo. Por exemplo, os stories do Instagram. Toda rede social agora está colocando stories. Está priorizando o vídeo porque esse consumo tem aumentado cada vez mais. E nós temos alguns dados aqui interessantes sobre isso. Como o Leandro falou, a gente tem quase dois bilhões de usuários ativos mensalmente no YouTube. É muita gente. A gente tem também outro dado aqui que 32% dos consumidores se envolvem com vídeos de marcas no YouTube. Isso não só pelos anúncios, mas também vídeos mesmo de canais de marcas. Além disso, 45% dos profissionais de marketing planejam adicionar o YouTube à estratégia de conteúdo no próximo ano. De acordo com a HubSpot, que é uma empresa gigante aí nos Estados Unidos. Que mostra algumas tendências aí de marketing para o futuro. Então, assim, a gente percebe que o consumo de vídeo está cada vez maior na internet. A gente está... Muitas pessoas migrando da TV para a internet para consumir entretenimento, informação, várias coisas. E aí, é legal surfar nessa onda também e começar de algum lugar. Então, a gente vai falar hoje aqui por que ter um canal de YouTube para a sua empresa. Por onde devo começar o meu canal? Como me destacar no YouTube? Tipos de vídeos e suas funções? Entendendo o que é SEO para o YouTube? E também um questionamento que a gente deixou para o final. Será que o YouTube é a nova TV brasileira? A gente vai falar sobre isso no final. Mas lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para alunos premium. Alunos premium aqui na Voito tem acesso a um acervo gigantesco de conteúdos. Incluindo cursos, lives como essas que acontecem aqui. Resumos de livros, artigos, e-books, enfim. Todos os conteúdos que a gente produz por aqui. E esse mês a gente está com uma promoção, né, Leandro? Isso aí. Se você não conhece, entra no site da Voito agora. Para conhecer o Pano All In. Que tem mais de 60 cursos da Voito para você. E aí, a gente está aí online no Facebook, no Instagram e no YouTube. E se você estiver por aí assistindo, manda o seu alô. Manda qualquer pergunta que você tiver sobre esse tema aqui para a gente. Que iremos responder. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente separou aqui. Por que ter um canal no YouTube? A gente separou alguns motivos. O primeiro deles. Ter um canal estabelece autoridade. Isso porque você, quando você cria conteúdos, você é visto por outras pessoas como uma autoridade naquele assunto, né? E outro ponto importante é que o diferencial do YouTube é que além de você estabelecer essa autoridade, mostra uma autenticidade. Porque antes as pessoas conseguiam essa autoridade em blogs, em textos, né? Só que um texto, por exemplo, eu posso contratar alguém para escrever um texto para mim e posso falar que fui eu que escrevi. No YouTube, já não é assim. Você tem que dar a sua cara ali à tapa para mostrar que, tipo, é você mesmo que está produzindo aquele conteúdo, né? E aí as pessoas passam a te reconhecer como especialista naquele assunto e quanto mais conteúdo você produz. Contento de qualidade também, né? Não adianta só fazer conteúdo por fazer e disseminar esse conteúdo se ele não tem valor para o consumidor que está assistindo. E aí, além disso, você cria um acervo de conteúdo. Porque se você tem o seu canal, a pessoa quando está vendo um videozinho, ela clica lá na sua fotinha, no nome do seu canal e ela consegue ter um acervo de vários outros vídeos que você produziu para ela entender um pouco mais sobre aquele assunto, sobre a sua empresa, sobre você mesmo, né? Sobre as pessoas que estão ali por trás daqueles conteúdos. E aí uma questão legal é que blinda a sua marca. Porque às vezes uma pessoa vê uma propaganda ou uma coisa isolada da sua empresa mas se ela procura o seu canal no YouTube e vê a quantidade de coisa que você já fez o quanto você domina aquele assunto isso traz uma confiança maior no que você está falando e blinda a sua marca de algumas desconfianças, né? No produto que você está oferecendo ou nas coisas que você está falando. E além disso, gera um valor para a sua audiência principalmente se você, com o seu vídeo, resolve um problema que as pessoas estão ali procurando. Um exemplo que eu e o Leandro estávamos conversando antes da live é um celular, né Leandro? Isso. Por exemplo, muitas empresas no ramo de telefonia, por exemplo, pegam um produto, pegam um celular, por exemplo, o iPhone X e aí mostram, abrindo a caixa, mostrando como é a câmera, como são os aplicativos, como que acessa a loja de aplicativos. Como é o novo fone que eles desenvolveram. Então, isso acaba esclarecendo uma dúvida que o consumidor tinha e ele acaba se informando com aquilo e gera algo de valor para algo que a pessoa já estava ali procurando para tomar uma decisão, né? Um outro exemplo também são empresas de maquiagem, por exemplo, que fazem parcerias com blogueiras, principalmente influenciadoras, que demonstram o uso da maquiagem mesmo para mostrar as propriedades do produto. É um conteúdo que dá para aplicar em diversos segmentos. É isso aí. E aí, por onde devo começar o meu canal? Ó, vou repetir que eu me embolei. Por onde devo começar o meu canal? Bom, eu estava lendo um e-book do Érico Rocha e achei algo muito legal que ele respondeu. Ele falou assim, o melhor dia para começar um canal no YouTube é 5 anos atrás. Como assim? É porque um canal no YouTube, para você ganhar notoriedade, não é rápido e nem fácil, né, Leandro? É preciso criar muito conteúdo. É preciso também ter muita persistência, né, Ana? O canal no YouTube não vai gerar resultado a curto prazo, porém, a longo prazo, ele dá muito resultado como o eucalipto mesmo, né? Ele cresce, então, depois que demora começar a crescer, mas depois que cresce também você alcança altos níveis de resultado. É isso, então, aqui ó, ter um canal no YouTube é como plantar uma árvore de eucalipto. É uma analogia aí que a gente faz, que se você regar direitinho, você plantar a sementinha, vai demorar, mas quando crescer, os resultados são enormes. Então, se você ainda não tem o canal, fica a dica para começar esse final de semana mesmo. Hoje? Hoje de preferência. E aí, daqui 5 anos, vamos ver se o canal vai estar top, isso vai estar impulsionando ainda mais os seus negócios. E aí, outra coisa que a gente separou é essa pergunta aqui, como me destacar no YouTube? Bom, primeira coisa, né, Leandro, a gente tem que ter consistência e periodicidade. Faz toda a diferença a gente ter um calendário para definir quais os dias a gente vai postar conteúdo no canal, né? Isso. Os maiores produtores de conteúdo no YouTube, a gente consegue perceber que eles colocam principalmente na capa do canal deles, já um aviso assim, vídeo novo toda semana, segunda-feira, meio-dia e trinta, como é o nosso caso. Mas outros canais fazem vídeos novos terça e quinta, ou aos sábados, você vai definir esse período de acordo com o que é melhor para você, porque você vai conseguir produzir e entregar a tempo para não deixar o consumidor esperando ali e não ver você como uma pessoa desorganizada, né, que não produziu a tempo. Tanto que alguns produtores de conteúdo, se a pessoa não posta no dia, no horário marcado, o pessoal fica maluco e fica assim, cadê o vídeo dessa semana? Eu tô esperando e tal, então acaba que... Gera uma expectativa, né? Gera uma expectativa nas pessoas e é legal você ter essa periodicidade para o seu canal crescer. Não adianta nada você ir no primeiro mês, produzir vídeos toda semana, depois parar, depois voltar. Então, assim, tem que ter consistência e periodicidade. Então, se tá apertado, começa com um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias, mas de preferência, no mínimo, um vídeo por semana. Depois você vai aumentando e tem casos até de alguns youtubers e alguns produtores de conteúdo que publicam vídeos diariamente. São os vlogs, né? Que eles fazem um resumão do dia. Imagina a trabalheira que deve dar para fazer. Mas, assim, se não der esse resultado e retorno, esse pessoal não faria esse tipo de conteúdo, né? Outra coisa, atente-se à qualidade do conteúdo. De que adianta você ter todo um calendário, uma periodicidade, se você só tá focado no volume e não tá focado na qualidade? O seu vídeo, ele tem que ter relevância e valor para quem tá assistindo, né? Isso é um ponto muito importante. Então, se você não tá fazendo um conteúdo de qualidade, ou seja, não tá tendo uma resposta do outro lado das pessoas, ou as pessoas estavam ali interagindo, gostando, curtindo, comentando e depois pararam, dê um passo atrás, revisa o que você tá fazendo e pensa como que você pode melhorar a qualidade do seu vídeo. Outro ponto, obtenha diversidade de audiência. Isso porque lá no YouTube você tem gente de todas as tribos, de todas as... Uma tribo diversa de pessoas, né? Com vários comportamentos. Tanto de também pessoas de diferentes idades, desde criança, adolescente, jovens, pessoas mais velhas. E cada pessoa tá pesquisando um tipo de conteúdo diferente, tem gostos mesmo diferentes. Tem gente que tá pesquisando um tutorial de como fazer uma maquiagem, de como combinar peças de roupa, ou como usar determinado site ou aplicativo. Tem gente que tá procurando por game, tem gente que tá procurando como troca um chuveiro. Então, assim, é de tudo que dá lá. Então, diversifica o seu conteúdo também. Porque aí você tem chances de diversificar a sua audiência e, com isso, ampliar aí o seu leque de público pra atingir. Um exemplo que a gente faz aqui na Voito é produzir playlists diferenciadas de conteúdo. Então, a gente tem uma websérie, carreira da engenharia de produção. E é um conteúdo que bomba muito no nosso canal. Tem vários engenheiros que procuram pra saber, que querem iniciar a graduação, mas tem dúvida se é uma área que quer seguir. Então, tem conteúdos produzidos pelo Thiago Coutinho, respondendo várias dúvidas nessa área. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem conteúdo pra administradores. Tem conteúdo de desenvolvimento humano, que são a Soft Skills, Quality Evolution. Tem vários conteúdos. Mas qual é o que mais bomba? O nosso top vídeo? O nosso top vídeo é um vídeo da Carol Portilho, que ela dá dicas de como ter sucesso em processos seletivos. A gente tem mais de 3 mil visualizações nesse vídeo em específico. E a gente responde comentários, assim, diariamente desse vídeo. É um vídeo que bombou muito no nosso canal. Pra muitas pessoas que estão acostumadas com números grandes, esse pode ser um número pequeno. Mas pra gente, isso também, gente, comemora as suas próprias vitórias, sabe? Não fica só se comparando aos outros. Mas se compara, você mesmo, há tanto tempo atrás, o quanto você evoluiu. Esse vídeo da Carol já ajudou tanta gente. A gente já recebeu feedback de pessoas que conseguiram passar numa entrevista de emprego. Porque falaram, nossa, eu assisti esse vídeo, ele me deu confiança e eu soube responder na hora. E me saiu super bem, consegui a vaga, muito obrigada e tal. Então, esse é um tipo de conteúdo que tem relevância, que tem qualidade pro público que a gente quis atingir. E que ele consegue pegar uma diversidade de pessoas muito grande. Porque olha a quantidade de pessoas, principalmente nesse momento do país, que estão à procura de um emprego e querem se sair bem num processo seletivo, né? Então, assim, a gente ama a Carol Portilha, porque ela ajuda muito a alavancar o nosso canal do YouTube. O Leandro é um grande fã. Super fã da Carol. Outra coisa, incentiva o seu público. Sabe, todo youtuber, vamos lá, né, Leandro? Curte aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, comenta aqui embaixo. Tem muitos youtubers que falam, olha, deixa a sua opinião também. Eles deixam alguma coisa pra pessoa comentar. Você pode fazer isso também em um vídeo que é da sua empresa. Por exemplo, tem um canal que eu sigo, que eu acho ele super estratégico e super legal. Que é um canal de uma chinesa que mudou pro Brasil. Ela chama Pula Muralha. E aí, ela faz vídeos super descontraídos, falando da cultura chinesa, das diferenças com o Brasil e tal. Só que ela tem um canal pra ensinar. A profissão dela, ela é professora de chinês. Então, os vídeos dela, o tempo todo, ela incentiva a pessoa a baixar um alfabeto chinês que ela fez didático, que explica. Então, ela vai engajando o público dela, não só no conteúdo do canal, mas também no negócio dela, que é o curso de chinês online. Então, assim, tem várias sacadas e ela, por exemplo, usa muito do entretenimento pra conseguir gerar negócios no canal dela. E eu tenho certeza que o YouTube é uma das principais fontes onde ela consegue alunos. E isso é muito legal. Outra pessoa que fez mais ou menos a mesma coisa, é grande referência, o Mário Vergara. Ele vem de cursos de inglês também, você provavelmente já deve ter se deparado com algum anúncio dele no YouTube. E ele também utiliza o YouTube aí como fonte de tráfego, né? De novas pessoas pra gerar negócios, gerar receitas. E assim, os segmentos são inúmeros, né, Leandro? Tem empresa de tudo quanto é tipo aí fazendo conteúdo no YouTube, porque é uma rede que permite falar sobre todos os assuntos. E além de empresas também, né, Ana? Tem os influenciadores digitais, que hoje em dia a gente conhece muitos do Instagram, mas os influenciadores começaram com os YouTubers, né? Então, Kéfera, diversos outros. Felipe Neto. Como chama aquele outro que... PC Siqueira. São diversos, né, que levam essa vida como profissão mesmo. Produtor de conteúdo pro YouTube. Agora já o Instagram também faz bastante sucesso. E outra coisa, o YouTube gera receita, né? Aqui na Voito, querendo ou não, a gente já conseguiu sacar alguns dólares aí do nosso canal. E aí não é o nosso foco aqui ganhar dinheiro com o YouTube. A gente quer realmente ser mais um canal pra levar conhecimentos e fazer com que o maior número de pessoas conheçam a nossa empresa. Mas tem muita pessoa que consegue se sustentar com a grana que o YouTube dá. Quanto mais visualizações você tem no seu vídeo, maior é o repasse que o YouTube te dá de uma porcentagem ali de lucro nos seus vídeos. Mas, assim, pra conseguir chegar nesse estágio, você tem que cumprir uma série de requisitos do YouTube. Ter um número mínimo de seguidores, ter uma capa no seu canal, ter uma foto de perfil, ter engajamento com o público. Não é só criar o canal hoje, semana que vem você já vai estar habilitado pra receber esses repasses, né? Até, né, Leandro, você personalizar o URL ali do seu YouTube... Tem que ter no meio de 100 inscritos no seu canal. Então, assim, é importante. E aí a gente fala um pouquinho, então, de tipos de conteúdos que você pode fazer pra sua empresa. A gente já falou aqui de alguns exemplos, mas olha só, o primeiro deles, uma entrevista. Você pode aproveitar, fazer uma entrevista com uma pessoa que é super autoridade em algum assunto, conhecida, aproveitar o público que essa pessoa já tem, trazer pro seu canal, e isso vai te dar view, vai te dar relevância, vai dar importância pro seu canal. Então, é algo muito legal que você pode fazer, você pode fazer até entrevista. Quantos youtubers também não fazem meio que conexões, parcerias? Um leva tráfego pro canal do outro, né? E às vezes em forma de entrevista ou uma enquete ou uma brincadeira. Outra coisa é demonstração. Então, por exemplo, você é uma empresa que vende um software. É legal lá no seu YouTube você ter meio que videozinhos, tutoriais de como fazer, como interagir com aquilo, qual é o passo a passo. Enfim, algo que demonstre mesmo como usar o seu produto. A gente tem os eventos ao vivo, que é isso que a gente tá fazendo aqui agora, é um evento ao vivo. Você pode, por exemplo, na sua empresa, se você tá participando de um evento, você pode colocar ele ali no YouTube transmitindo ao vivo pra você conseguir vários views e as pessoas vão comentando em tempo real. Por exemplo, nas nossas eleições, isso foi uma tática muito usada, né? Quantas pessoas não se informaram através de lives que aconteceram no YouTube? Quantas coisas importantes, shows? A Anitta até gravou um clipe que era, tipo, no YouTube, uma live. Então, assim, tem inúmeras possibilidades. A gente aqui usa muito esse recurso e é algo muito legal. E, assim, por mais que às vezes não tenha o engajamento que a gente gostaria, a gente já tá treinando e já tá fazendo, porque a gente acredita tanto nisso que na hora que o nosso eucalipto estiver ali maior, isso vai fazer toda a diferença, né? Outra coisa é a forma de slide. Isso é legal até no nosso ramo de educação. Você tem vários slides ali de um professor falando alguma coisa e você vai colocando áudio por cima e vai apresentando. É outro conteúdo legal. Um exemplo disso são os canais que fazem conteúdo pra ajudar pessoas que vão fazer a prova do Enem, por exemplo, e aí colocam provas comentadas, ajudam a resolver exercícios. Às vezes a pessoa tem uma rotina corrida ou não tem dinheiro pra fazer um cursinho mesmo, ela se informa pelo YouTube. E, às vezes, tem uma qualidade equiparada ao cursinho mesmo, por exemplo. Quantos canais aí a gente não vê de cursos preparatórios? Tem várias aulas gratuitas no YouTube e aí outras pra você comprar, né? E aí você consegue gerar negócios com isso. Não só do Enem, mas diversos tipos de prova, como curso, etc. Outra coisa são tutoriais. Então, como fazer tal coisa, como usar tal produto. É algo muito comum no YouTube. Eu, particularmente, adoro tutorial. Sim. Tanto que quando, às vezes, eu não sei como usar um produto, alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é recorrer ao YouTube e olhar tutorial. Eu já consegui trocar um chuveiro e olhar um tutorial. Então, assim... Outra coisa são dicas em vídeos. Pequenas dicas que você pode dar, pequenos insights, coisas curiosas. É algo também muito legal pra empresa explorar. Depoimentos, né, Leandro? A tal da... Prova social. Prova social. Talvez até no seu videozinho ali de apresentação, né? Falando sobre a empresa. Ter pequenos trechos de depoimento de pessoas. Isso vai dar uma autoridade maior ainda pro seu negócio, né? Maior relevância. Aqui na Voito, a gente tem uma playlist só com depoimentos de alunos. Isso é muito bom pra reforçar a qualidade. Às vezes, a pessoa tá em dúvida, não conhece a Voito ainda. Ou já conhece, mas tem algum certo tipo... Alguma dúvida sobre... Ah, será que a Voito é boa? Será que o curso da Voito é bom? E aí, ele tem vários depoimentos reais de alunos que já fizeram nossos cursos. E aí, eles mandam esse vídeo pra gente. A gente coloca lá no canal. Isso é muito bom pra demonstrar a qualidade mesmo da marca. É isso. E a gente tem também os reviews, né? Que aí você... É o que a gente tava falando do celular. Olha, gente, eu tô avaliando esse e esse. Eu acho que esse aqui é melhor o custo-benefício por causa disso, disso, disso. Eu usei, testei o produto. Ou é legal você mandar o seu produto pra algum influencer fazer um review. Isso. E aí, depois você aproveitar. Eu já vi muita empresa fazendo isso. Contratem influencers de youtubers. Depois pegam aquele vídeo ou trechinhos e divulgam na sua marca, né? Com trechinhos. Um que eu vejo muito é da Tag Livros. Que é um plano de assinatura. Que você tem uma caixinha com livros super selecionados. Tem uma curadoria muito legal. E aí, a Jiu Jiu, que é uma influencer aí do YouTube. Que tem tudo a ver com esse mundo. Ela foi e fez um vídeo falando sobre a Tag. Falando dos livros. E aí, a Tag pegou partezinhos desse trecho. E ficou fazendo anúncio patrocinado e divulgando pra várias pessoas. Ou seja, eles tentaram pegar o público da Jiu Jiu Jiu. Que é o público que eles acreditam que tem a ver com a marca. Pra acabar interagindo e virando um possível cliente, né? Porque você também expande o alcance da sua marca. Você não tá demonstrando o seu produto ou o seu serviço só pros seus seguidores. Você tá pegando seguidores de outros canais. Opinião de pessoas que são influenciadoras. E vão conseguir, provavelmente, incentivar o consumo daquele produto ou serviço. É isso aí. E agora, a gente vai entrar num assunto mais técnico, né? O que é SEO para YouTube? Pra quem não sabe, SEO é uma siglazinha. Pra Search Engineer Optimization. O que é isso? É otimizações pra mecanismos de busca. O que que é isso? Então, são várias coisinhas técnicas pra você tá ali nas primeiras posições do Google ou do YouTube. Olha que dados interessantes. Resultados em vídeos tem 53% mais chances de ganharem um clique. E cerca de 28% de todas as buscas do Google vem do YouTube. Olha que interessante. Não sei se vocês já repararam, mas se você pesquisa alguma coisa ali no Google, às vezes vem uma playlistzinha, assim, de vídeos no YouTube com respostas pra sua pergunta. E aí são os vídeos mais ranqueados sobre aquele assunto. E aí a gente vai mostrar aqui como você pode ranquear os seus vídeos pra eles aparecerem na primeira página do Google. Quando alguém pesquisar sobre o conteúdo que você tem propriedade pra anunciar ali, por exemplo. Ano passado, eu e Leandro e Eveline, que participou ontem, o Thiago, a gente foi num evento lá em Floripa, chamado RD Summit, e a gente assistiu uma palestra do Camilo Coutinho. Ele é um profissional que fez aquelas propagandas, lembra? Tech Peaks, que bombava na TV e tal. E ele tem um canal que chama Canal... Play de Prata. Play de Prata. E aí ele falou várias coisas, ele falou assim, gente, existe uma diferença muito grande entre um YouTube e um Depositube. O que que é isso? Um YouTube é algo que você... é uma comunidade, você tem que engajar as pessoas, os seus vídeos, eles têm que ter um objetivo claro, têm que ter uma descrição. E aí ele ensinou várias coisas técnicas que a gente deveria fazer num vídeo, pra não ser simplesmente só um lugar onde você deposita vídeos sem nenhuma estratégia. E aí eu vou deixar o Leandro falar um pouquinho sobre cada uma dessas estratégias, porque ele estudou pra caramba isso aqui, pra gente conseguir melhorar os nossos vídeos na Voito. É, há três anos atrás, quando eu assumi o gerenciamento do YouTube da Voito, eu tinha 1.800 seguidores, hoje em dia a gente está beirando 24 mil seguidores. Olha só, parabéns! O primeiro passo é você realizar uma pesquisa de palavras-chave sobre o assunto que você quer ter relevância. Então, se você quer ter relevância na área de roupas, por exemplo, você vai pesquisar o que que o seu público está pesquisando no YouTube sobre aquilo. Então, você mesmo pesquisa no YouTube primeiro. Roupas, aí você vai ver os nomes dos vídeos, por exemplo. Como combinar camisa modelo tal com calça modelo Y. Ou em outro segmento de maquiagem. Como fazer... o que as pessoas estão pesquisando com a palavra maquiagem. Como fazer um olho esfumado. Isso. Aí, ou então, assim, às vezes o seu nicho é, vamos supor aqui na Voito, curso de Excel. Então, o que que tem no YouTube de curso de Excel? Se você digita lá na barra de buscas, você vai ver vários vídeos que as pessoas usaram. Essa palavra-chave, curso de Excel, por exemplo, né? Aí vai aparecer lá, curso de Excel para quem quer prestar uma pesquisa seletiva. Curso de Excel avançado. Curso de Excel para começar do zero. Vários tipos de conteúdos. As nove fórmulas mais usadas no Excel. Diversos tipos de conteúdo usando a mesma palavra-chave. Então, você tem que entender o que que seu público pesquisa para você produzir conteúdo de acordo com o que ele quer consumir. Não o que você acha que vai ser consumido e depois o público não vai pesquisar sobre aquilo. Então, não vai adiantar. E além do YouTube, tem vários outros sitezinhos que te ajudam a entender que tipo de informação as pessoas estão buscando, tanto no Google quanto no YouTube. Depois, segundo passo. Depois que você seleciona essas palavras-chave com potencial de alcance, você vai colocar o nome do seu arquivo com a palavra-chave o mais à esquerda possível. Então, se a palavra-chave é Excel, você pode colocar assim, por exemplo, Excel dois pontos. As nove fórmulas mais usadas e não colocar as nove fórmulas mais usadas do Excel. Porque o Excel ficou por último, então é mais indicado que você coloque a palavra-chave a maior à esquerda possível. Claro que isso é uma técnica de SEO, mas se isso for prejudicar o sentido do seu título, não precisa mudar a ordem. É só se você conseguir pensar num título interessante, tenta sempre priorizar ele lá no inicio. Tem que ter uma combinação de colocar ele no inicio, mas se a frase vai fazer sentido a coerência também não adianta colocar, só por colocar e a frase ficar pouco atrativa. É, e aí você tem que escolher um bom título pro seu vídeo, levando em consideração isso, e talvez um pouco diferente dos títulos que você já pesquisou. Pode usar emoji, o nome do arquivo em texto mesmo, e no finalzinho coloca o emoji que chama atenção. Quando a pessoa pesquisa e aparece em vários vídeos, a maioria dos vídeos estão sem emoji. Se o seu tem emoji, vai chamar a atenção pra ele. Gente, o emoji parece que faz diferença em tudo. Por exemplo, o e-mail, eu já testei quando eu mando sem emoji, com emoji, às vezes o de emoji bomba muito mais do que o sem emoji. O emoji eu acho que dá essa aproximação, essa empatia, né? E aí o que o Leandro falou muito legal, a gente colocou aqui como dica 6, mas é que o nome bruto do seu arquivo mesmo do vídeo tem que ter essas palavras-chave. Como que faz mesmo, Leandro? Então, não basta só colocar o nome do vídeo lá no YouTube. No arquivo que você vai subir, seja MP4 ou outra extensão de arquivo, você renomeia ele com o mesmo nome que você quer que ele fique no YouTube, porém não utilize espaços e nem caracteres especiais. Então, se você vai subir com aquele exemplo que eu dei antes, Excel, nove fórmulas mais usados, o nome do seu arquivo tem que ser Excel, tudo em minúsculo, tracinho, o hífen, Excel, hífen, nove, hífen, fórmulas, e aí sem acento, sem espaço. Gente, parece doideira, mas é a fórmula como o algoritmo do YouTube funciona. Não sei se sabem, mas o YouTube, ele é do Google, né? Então, várias dessas dicas que a gente usa para SEO do Google funciona também para o YouTube. E aí o YouTube faz a leitura de todos os aspectos do seu vídeo, não só a descrição e o nome do vídeo, mas o nome do arquivo, se tem capa, se está tendo engajamento nos seus vídeos anteriores, todas essas questões influenciam no ranqueamento do seu vídeo. Outra coisa legal são as tags e os marcadores, né, Leandro? Isso, depois que você upa o seu vídeo no seu canal, tem a parte lá de tags, você adiciona tags, que seriam outras palavras-chave que as pessoas podem pesquisar e que você queira que aquele conteúdo apareça nos resultados de pesquisa dela. Isso, então isso faz toda a diferença também e é só na hora de configurar, não aparece para o usuário. Outra coisa, descrições inteligentes, isso faz muita diferença, né? É sempre importante você colocar um vídeo e uma descrição sobre aquele vídeo, porque às vezes a pessoa não vai dar um play no vídeo logo de cara, às vezes ela vai rolar um pouco para baixo e ver do que se trata, para depois dar um play. Isso aí. E a gente também tem que fazer transcrições e legendas para ajudar o Google a ler sobre o que é o seu conteúdo. Então faz diferença você ter descrições e legendas, que você pode inclusive fazer separado e depois subir o arquivo, não precisa ser na hora da edição. Você pode fazer um arquivo de texto e depois upar esse arquivo, pode fazer no próprio Word bloco de notas, você faz a legenda, marca o tempo e depois você upa esse arquivo de texto dentro do vídeo. É só subir o vídeo no canal e depois clicar em editar vídeo e lá tem tudo explicadinho como que faz para adicionar. É isso. Outra coisa que a gente não falou, fazer vídeos mais longos. A média aí de consumo de vídeos que mais são acessados pelo YouTube é numa média de 11 minutos e pouquinho. Ou seja, no YouTube comportamento não é nem de vídeos muito curtos, de 1, 2 minutos, mas também não é vídeo de 3 horas. Então, uma média legal para você produzir um conteúdo no YouTube é hoje de 10 a 15 minutos. Mas como a gente fala, não é uma regra. Depende muito do tipo de vídeo que você está fazendo, né? Por exemplo, se você é um artista, uma banda quer colocar um vídeo do seu show, aí vale a pena você colocar um vídeo de 1 hora. Mas se você é uma marca que está querendo produzir conteúdo com dicas rápidas, 10 minutos, 11 minutos é o ideal. Sim. Além disso, você tem que pensar sempre nisso aqui, no CTR, ou seja, na taxa de clique do seu vídeo. Isso é uma combinação de várias coisas que a gente já falou aqui, de título, de descrição, de várias coisas, mas também da thumbnail. O que é thumbnail? Thumbnail é aquela imagenzinha que fica no retângulo do vídeo antes de você dar o play. Então, tem gente que coloca foto, tem gente que faz uma artezinha e coloca essa arte. É o que vai chamar a atenção para a pessoa dar o play. Se você não coloca thumbnail, vai ficar simplesmente um frame do conteúdo do vídeo. Às vezes, a pessoa com a boca aberta, que ela estava falando, alguma coisa, não fica nada mais atrativo. Então, você tem que produzir essa foto. Porque na hora de clicar, essa foto, querendo ou não, chama a atenção. Tanto que canais como Porta dos Fundos, eles já criaram toda uma identidade que só que você bateu o olho no YouTube, você já sabe que aquele é um vídeo do Porta dos Fundos. Então, isso é muito legal. E podem reparar que o titulozinho que eles colocam lá na thumbnail nunca é igual o título do vídeo. Porque fica repetitivo. Então, se o seu vídeo já vai ter aquele nome, coloca na capa uma outra frase que vai chamar a atenção, também que tenha a ver com o conteúdo. Não adianta colocar uma frase só para gerar clique na hora que o usuário for assistir o vídeo e não tem nada a ver. Isso vai gerar dislike, vai impactar o engajamento das pessoas. E o nome desse arquivo, da imagem, também importa usar o mesmo nome do arquivo do vídeo. É isso aí. E por último, aumente o engajamento com o seu público. Por que você acha que todo mundo do YouTube pede like, pede joinha, pede para ativar o sininho? Ativar o sininho é para a pessoa receber notificações sempre que sai um vídeo novo. para compartilhar, para comentar. Então, tudo isso ajuda o algoritmo lá do YouTube a perceber se o seu conteúdo está relevante ou não. E aí, para fechar, a gente quer pôr um meio debate aqui dentro. Leandro, será que o YouTube é a nova televisão? O que você acha? Então, eu acho que, em parte sim, em partes não. Em parte sim, principalmente para o público mais jovem, tanto que o canal brasileiro que mais bomba, que tem mais inscritos e é mais visualizado hoje em dia é de quem? Da Galinha Pintadinha. O canal infantil. O canal infantil. Como tem tanto jovem, tanto adulto assistindo conteúdos no YouTube e por que a Galinha Pintadinha é o que mais tem acesso? Porque hoje em dia, os pais e as mães colocam no celular, no tablet, até mesmo nas televisões. Smart, o conteúdo do YouTube, colocam ali no canal, eles produzem conteúdo de qualidade para o nicho deles, que são as crianças. Então, tem ali os desenhos, tem os clipes da Galinha Pintadinha cantando as músicas dela e assim, é uma coisa que bomba. E aí, está a questão de você produzir o conteúdo de acordo com o seu público, algo. Então, eu acho que é basicamente isso. Porque assim, por que o Leandro falou que sim e não? Porque a geração mais nova, principalmente crianças e adolescentes, eu acredito que sim. O YouTube virou a nova televisão. Essas pessoas têm passado mais tempo no YouTube que na própria TV. Mas grande parte do público mais velho ainda consome mais conteúdo na TV. Principalmente em novelas, em telejornais. São focos diferentes que as pessoas buscam. Então, o YouTube não vai substituir a televisão. Porque sempre vai ter gente que vai querer ver os conteúdos que são específicos da televisão. Então, o jornal, as novelas, as minisséries. Mas será, Leandro? Eu tenho as minhas dúvidas. Porque assim, Netflix vem bombando. Eu acho que a TV está passando por uma crise muito grande com o surgimento da internet. As pessoas querem cada vez mais ter o controle sobre o que vão assistir, na hora em que vão assistir. Então, assim, a minha dica é, crie um canal no YouTube hoje mesmo. Porque eu imagino que no futuro, se hoje vídeo já é algo que está super em alta, imagina no futuro quando essa geração que consome galinha pintadinha tiver maior. Quem vai ser o seu público vai ser essa geração. Então, é muito importante que você já comece a pensar agora em produzir conteúdos de qualidade para esse público aí que vai ser talvez o seu comprador, o seu consumidor no futuro. Então, as dicas que a gente quer deixar aqui no final dessa live para você é que o YouTube, ele é diferente da televisão. O consumo é totalmente diferente. O YouTube, ele é espontâneo e ele é rápido. E o que faz essa diferença é muito a edição do vídeo. A edição faz toda a diferença, porque deixa o vídeo mais dinâmico, deixa o vídeo mais interessante, mais atrativo. Então, ao produzir vídeos para o YouTube, não tenta produzir igual é a TV. Porque a TV, ela está passando por uma crise. E não só por essa questão do on demand, mas pela questão mesmo que as pessoas, elas estão se interagindo cada vez mais com outras pessoas que elas veem que não é algo, tipo, impossível. São pessoas que têm a mesma realidade, os mesmos problemas que você. E é isso que faz, eu acho, que o YouTube ter crescido tanto. Porque na televisão existe um mundo de maquiagem, de coisas ensaiadas, encenadas. E no YouTube já são mais as pessoas ali de cara lavada, falando de uma forma simples, rápida. Então, é isso, usa isso também na sua vida profissional. Tenta se adequar à linguagem dessa rede social. E se inspire em canais que você acha interessante, que você acha legal, em concorrentes. Se inspire nos canais que deram certo para produzir o seu próprio conteúdo. É isso, né, Leandro? É isso aí. A mensagem que a gente queria passar. Espero que vocês tenham gostado desse workshop. Foi muito legal aqui trazer os meus colegas de trabalho. A gente bater um papo sobre coisas que a gente faz no nosso dia a dia. É claro que mesmo a gente aqui ensinando um pouquinho do que a gente sabe, é um universo que muda diariamente. Esse universo do digital, dependendo do ano ou mês que você estiver assistindo esse vídeo, muitas coisas já foram ultrapassadas. Então, assim, isso muda o tempo todo. E é importante estar sempre entendendo, se atualizando, né? Porque as redes sociais giram em torno de comportamentos humanos. E comportamentos humanos mudam o tempo todo. Então, essa é a mensagem final do workshop. Espero que você absorva e use isso na sua vida profissional. E só para lembrar que segunda-feira temos mais lives por aqui. A gente falou muito de marketing essa semana, mas na semana que vem a gente vai falar sobre vendas. Então, na segunda-feira a gente tem um pocketbook com a Lili sobre o livro Spin Selling, Alcançando a Excelência em Vendas. E a gente vai ter um workshop de quarta a sexta com a Lili sobre vendas no varejo. Que aí é uma pegada mais de vendas tradicionais. A gente sai um pouco do universo online, volta para o universo mais tradicional para você entender boas práticas, várias dicas, para usar aí também no seu negócio e aprender um pouquinho mais novos conteúdos e novos conhecimentos, né? Então, é isso. Quero agradecer, Leandro, pela participação. Obrigado, eu que agradeço. E é isso, pessoal. A gente se vê aí nos próximos encontros e workshops. Um abraço. Tchauzinho.